Eu tentei fechar meu coração, jogar a chave fora Mas você é o único que sabe abrir a minha porta Eu dei tudo de mim e você nunca soube aproveitar Eu tento descançar, mas admito, te espero voltar Tranquei meu coração, botai um cadeado Só pra ter certeza que você não voltaria pro meu lado Tranquei meu coração, botai um cadeado Pena que ele é fraco e quando olha pra você já abre fácil Vai amor, tem amor, bota, 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 bota Eu nunca soube aproveitar Eu tento descançar, mas admito, te espero voltar Tranquei meu coração, botai um cadeado Só pra ter certeza que você não voltaria pro meu lado Tranquei meu coração, botai um cadeado Pena que ele é fraco e quando olha pra você já abre fácil Não sei se o medo que me dá é de você ir ou ficar Esquecer seria o certo, mas toda vez que chego perto Não consigo controlar essa vontade que me dá Te amo Tranquei meu coração, botai um cadeado Só pra ter certeza que você não voltaria pro meu lado Tranquei meu coração, botai um cadeado Pena que ele é fraco e quando olha pra você já abre fácil Vai amor, tem amor, bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Só pra ter certeza que você não vai Now we're not together I know it's time you probably need a girl